E venha, hoje chegados 2022, Dintin Skyping Nossa amiga, ontem eu andei pra ele e eu amanheci de um jeito, parecendo que eu fui atropelada Bota a placa da minha pica, até me rastrear, bota a placa da minha pica Nossa amiga, eu tô toda dolorida, mas foi uma delícia Foi lá vai bó, anota aí, foi lá vai bó, eu já anotei Foi lá vai bó, só vem seca, foi lá vai bó, só vem seca Anota aí, atropelou a você, eu tentei ela explodida Quer me rastrear, bota a placa da minha pica Anota aí, quer me rastrear, bota a placa da minha pica Quer me rastrear, bota a placa da minha pica Quer me rastrear, bota a placa da minha pica Nossa amiga, eu tô toda dolorida, mas foi uma delícia Anota aí, eu já anotei Foi lá vai bó, anota aí, foi lá vai bó, só vem seca 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 Obrigado.